Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, este aqui é um Ford EcoSport 1.6, modelo Freestyle Vou mostrar mais detalhes do carro aqui para vocês O carro já vem com rodas de liga leve, pneus miscos, o acabamento é Freestyle Vou mostrar a parte interna aqui para vocês Um ótimo acabamento, o carro é completo com vidro elétrico nas quatro portas Ar-condicionado, CD player original com MP3 player, entrada auxiliar Faróis de neblina, direção hidráulica, retrovisores elétricos Vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês Um amplo espaço interno, dá uma olhada na amplitude desse carro Este aqui é um Ford EcoSport 1.6, modelo Freestyle, ano 2007, está à venda aqui na Classific Carros Eu vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Um ótimo porta-malas, um bom acabamento de porta-malas Uma olhada na amplitude de abertura desse carro Está aí, este aqui é um Ford EcoSport 1.6, modelo Freestyle, ano 2007, está à venda aqui na Classific Carros Entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 E acesse o nosso site, vocêdecarro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores E venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos que compraram o seminovo aqui na Classific Carros É, esta é a Classific Carros Negociando veículos e fazendo amigos